Muito bem, agora faltam 8 minutos para as 3 horas da tarde, nós estamos de volta com Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet no nosso site, acesse aí futura.org.br para saber tudo sobre a nossa programação, assistir as nossas entrevistas das semanas anteriores e ainda conferir ao vivo a nossa programação das tardes. A Universidade do Estado da Bahia é a primeira no país a implantar um programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. O objetivo do curso é discutir os processos educativos e culturais nas regiões semiáridas de diversas partes do mundo, incluindo mídia e tecnologia associadas à educação. O programa oferece duas linhas de pesquisa, educação para a convivência com o semiárido e letramento, comunicação intercultural. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse curso inovador, a gente conversa agora direto do Crato, no Ceará, com o Edmerson Reis, que é o coordenador do mestrado. Tudo bom, Edmerson? Bem-vindo ao Conexão Futura. Boa tarde, Cristiano. Tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez. Quero começar ouvindo de você. A quem se direciona esse curso? São apenas pessoas que já fizeram uma graduação em Educação? Ou, eventualmente, profissionais de outras áreas também podem fazer esse curso? Então, Cristiano, a riqueza do programa é exatamente por ele se constituir de forma interdisciplinar. Então, ele é aberto a qualquer outra área do conhecimento e é da riqueza da participação dessas áreas que se constitui o grande diferencial do curso em pensar o semiárido por diversas óticas dos profissionais que tenham graduação diversas ou outras licenciaturas e que participam do programa enquanto mestrandos. Muito bacana. A gente falou aqui, então, que é um curso inovador. É o primeiro no Brasil focado na questão do semiárido, não só pela questão geológica dessa região, mas também pela questão da cultura. Então, fala pra gente o porquê dedicar um curso voltado a essa região tão específica aí da terra brasileira. Então, essa é uma outra questão que a gente vem constituindo e vem afirmando a partir de diversas iniciativas, como a Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, a ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro, que vem tentando desconstruir algumas imagens que, historicamente, foram repassadas do semiárido brasileiro. Se você vai buscar o semiárido brasileiro em algumas publicações, a própria literatura, os livros didáticos, o semiárido aparece como aquele lugar ruim de se viver, um lugar inóspito, sem vida, quando, na verdade, o semiárido tem vida, tem cultura, tem toda uma necessidade de desconstruir esses estereótipos que foram construídos historicamente, e o curso se propõe exatamente a desvendar as potencialidades do campo da educação, no campo da cultura, no campo das potencialidades que dizem respeito à economia, as potencialidades ligadas à produção que existe no semiárido. Então, você vai ver regiões do semiárido como uma região que tem certas dificuldades, é possível se admitir isso, como qualquer uma outra, mas que tem potencialidades, como, por exemplo, você pode ver a caprinocultura, a agricultura irrigada, né? Então, um dos problemas é exatamente a questão da captação de água aqui na nossa região. Então, o nosso semiárido, ele é compreendido como um dos mais chuvosos, apesar da sua irregularidade. Então, o que faltam são tecnologias adaptadas, tecnologias que permitam se conviver com o semiárido brasileiro, se conviver com essa realidade da irregularidade da chuva. Ou seja, armazenar água é uma das principais necessidades para que a gente tenha água durante os períodos de estiagem. Sem dúvida, né? Então, uma das funções do curso seria aí constituir esse acervo de reflexões sobre o semiárido e também compartilhar um pouco dessas tecnologias, ou mesmo dessas vivências que essa região já conhece tão bem, que agora a gente tem falado cada vez mais aí na escassez de água em outras regiões do Brasil. Então, a região do semiárido já convive com essa situação há muito mais tempo, já tem várias tecnologias mais avançadas até, de certa forma, né? Em relação a outras cidades e regiões do país que estão começando a viver isso agora. Exatamente. Então, nós vamos ver, por exemplo, o caso de São Paulo, né? Que tem vivido até recentemente, agora as chuvas começam, mas tem vivido essa problemática. Chove-se e as águas vão embora. Então, nós não aprendemos a lidar com a questão da captação da água, de prevenir para captar a água que cai das chuvas para um uso posteriormente. Então, nós ficamos nessa condição. E, assim, então, aprender com essas tecnologias, aprender com essas possibilidades bem desenvolvidas, não só para o semiárido, mas para outras regiões também. E nós não nos apegamos apenas à região semiárida brasileira, mas em diálogo com outros semiáridos, né? Porque outras regiões aprenderam a conviver de forma melhor que a gente. Então, tem tecnologias que se desenvolvem, por exemplo, em Israel, e que na Espanha, e que, de repente, elas podem ser úteis também para a nossa realidade, como algumas que vêm sendo desenvolvidas aqui no semiárido brasileiro. Então, nós temos uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Brasileira Semiárido, que tem inúmeras tecnologias que precisam ser socializadas com a população, disseminadas, porque elas vão ajudar em você ter, por exemplo, em pleno sertão brasileiro, em pleno semiárido brasileiro, regiões que parecem que você está em outra paisagem, porque conseguiu, a partir do uso das tecnologias apropriadas, construir possibilidades de se viver, de ter uma produção alternativa, de garantir a vida e a convivência com essa região. Muito bem, Ediverso. Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão desses intercâmbios. A gente pode falar dessa forma em relação a regiões com características semelhantes à do semiárido brasileiro em outros países. Você já citou a Espanha, citou Israel. Que outras regiões, então, e que outras tecnologias a gente pode esperar a partir daí? Que trocas podem acontecer a partir, então, da formulação desse curso de mestrado aí no Ceará? Exatamente. Esse é o desafio, então, aprender um com o outro. Apesar de culturas diferentes, mas nós temos uma característica que nos une, que é exatamente a questão do clima semiárido. E também um outro destaque, Adriano, que a gente tem no curso, que é o foco do curso, é quando diz respeito à descolonização do currículo. Os nossos currículos escolares, por exemplo, a escola, ela foi um lugar que foi definido aquilo que se aprende. Foi definido, inclusive, quem nós somos. Então, a passar desde a educação infantil, por exemplo, a fazer uma desconstrução das imagens do semiárido, é comum, por exemplo, a criança que estuda na escola brasileira, mesmo sendo semiárido, quando ele se refere ao semiárido, ele se refere como se fosse algo distante dele. E que ele não está inserido, né? Então, essa ressignificação, essa descolonização curricular, não se prender nas questões locais. Não é fazer uma educação localista, que nega outras culturas, que nega outros conhecimentos. Mas, a partir dos contextos locais, promover um diálogo com os conhecimentos produzidos pela humanidade, para que a gente aprenda a conviver, a melhor entender a realidade e buscar outras possibilidades de melhor viver. Muito bem, então, Edmerson Reis, simplesmente, o nosso tempo aqui já chegou ao fim. Então, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos do Conexão de hoje. Obrigado e boa tarde para você. Ok, obrigado a você também por tudo. E a gente se coloca sempre à disposição para outras possibilidades de diálogo. Muito bem, obrigado, um abraço. Bom, lembrando, o Edmerson está no Ceará, como eu disse, mas o curso é ministrado lá na Universidade do Estado da Bahia. Então, vamos colocar o site aí na tela para você buscar outras informações. Se você ficou interessado em estudar aí o mestrado sobre a região do semiárido, busque uneb.br, que é o site que tem todas as informações aqui sobre esse e tantos outros cursos que são oferecidos pela Uneb. Tá certo? Na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre a desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Pois é, a presença das mulheres no mercado realmente aumentou, mas a situação não é tão cor-de-rosa assim como se imagina, né? A pesquisa estatísticas de gênero realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que as diferenças salariais entre elas e eles ainda é grande. As mulheres recebem cerca de 70% do que seria o rendimento de um homem que ocupa o mesmo cargo. Então, não perca essa discussão desde já. Mande sua pergunta para a gente pelo Facebook, pelo Twitter. Tem ainda o telefone, os contatos todos já estão na tela para você. Então, participe, mande o seu recado e a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. E eu estou aqui à sua espera. Até já!